No Dia Mundial do Orgulho Gay, um relatório divulgado hoje mostra que mais de 6 mil casos de violações de direitos contra gays, lésbicas, bissexuais e transexuais foram denunciados em todo o país. E para reforçar o combate à homofobia, serão criados comitês estaduais que vão acompanhar e monitorar os casos de violência. A maioria dos agressores são pessoas conhecidas pelas vítimas. Segundo o relatório, as mulheres são o principal alvo. Representam 34,5% dos casos denunciados. No Dia do Orgulho Gay, comemorado hoje, a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, se reuniu com representantes do movimento LGBT e do Conselho Federal de Psicologia e anunciou uma parceria para a criação de comitês estaduais de enfrentamento à homofobia. Nós estaremos instituindo em todo o território nacional comitês para estarmos mobilizados permanentemente contra a violência homofóbica e atuando em cada lugar do Brasil para que esses crimes não fiquem impunes, já que a impunidade fomenta a existência dos crimes homofóbicos. A ministra Maria do Rosário disse ainda que os comitês terão o papel de fortalecer as ações de combate à homofobia que já são desenvolvidas, como diz que sem. Estes comitês serão os nossos principais divulgadores do número 100 como número de denúncia contra a violação de direitos humanos. Nós precisamos da mobilização da sociedade. Não é só a nossa comunidade LGBT gritando contra a homofobia, mas agora é o governo federal e os conselhos. Isso para nós é muito importante, como já falei, é um presente no dia 28 de junho.